O início da manhã de hoje não foi nada fácil no Hospital das Clínicas em Goiânia. Técnicos administrativos pararam as atividades por uma hora. Alguns pacientes, mesmo à procura de atendimento, apoiaram os trabalhadores. A paralisação de hoje é o início de um conjunto de ações a serem realizadas pelos técnicos administrativos em educação das instituições públicas de ensino superior. É uma advertência ao governo. Nós podemos vir a deflagrar nacionalmente uma greve por tempo indeterminado caso o governo continue o descaso com a saúde pública. Nós exigimos mais verbas para a saúde nesse dia de hoje. Os 46 hospitais universitários, a grande maioria estão paralisando as atividades. Aqui nós decidimos só retardar em uma hora o trabalho. Mas é um dia de advertência. Em partes é bom, em partes é ruim, né moça? Que eu vou ficar esperando uma hora para ser consultada. Mas em outra parte se resolver muita coisa para nós vai ser bom, né? Eles têm razão de estar se manifestando. É, eu estou a favor deles aqui da manifestação. É, eles estão certos, né? Porque para eles também é difícil trabalhar de noite, atender. A cota deles atender é 10 pacientes, eles atendem 15, 20. Além da abertura de concurso público para o HC e o fortalecimento do sistema único de saúde, os trabalhadores exigem a revogação da lei que criou a empresa brasileira de serviços hospitalares. O governo da presidenta Dilma decidiu por implementar aí uma política de entregar os hospitais universitários para uma empresa de serviços que vai gerir os hospitais universitários. intensificando esse processo de terceirização que, na nossa opinião, vai levar à privatização futura dos hospitais universitários.